Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal Iva Jardim. Hoje vou ter o prazer de mostrar para vocês as frutíferas aqui dos meus primos, né? A casa do Aparecido, da Nair e da Clarete. Gente, tem cada coisa boa, bonita. Vale muito a pena assistir esse vídeo. E você que está chegando agora, não se esqueça, deixe seu joinha, compartilhe e ative o sininho das notificações. Inscreva-se no canal, pessoal, para nos ajudar. Um beijo! Até mais! Um beijo! Um beijão aqui é que eu quero dar minhas primas. Um lugar maravilhoso. Maravilhoso! Um beijo! 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 Que legal, prima Olha isso aqui Coisa mais linda Gente, aqui tem amarela Amarela, a mãe precisa ver isso aqui também Olha, que lindas rosas Galinha As formigas? Você não tem galinha lá no sítio? Na sua casa? Traz o esterco de galinha pra pôr nelas? Pois é, muita gente tá me ensinando Que é bom que se não Se não é branco por lá Vou trazer pra cor Nossa, que cheiro bom, gente Que delícia Nossa, tem cor de rosa, branca Amarela Olha, que legal, prima Aqui é o pé de figo Olha essa aqui vermelha Que linda É da Raimunda também Essa aqui cortou Aqui é o pé de figo Aqui é o pé de maçã Maçã de duas maçãs Ah, o pé de figo Peraí, você colocou dois, três metros Um distante um do outro, né? É que tinha plantado esse daí Depois plantou Mas ficou muito perto O pé de figo Que tinha prodado Só porque ele é do grande O pé de maçã Essa aqui é a Fuji, ô prima? Hã? É a maçã Fuji? É da pequena Deu pequena Deu só duas Ah, é dessa daqui Que eu comprei, viu? É Então lá no Inval Tem moça Aquela ali é tangerina, né? Não Essa daí Essa planta chama Abos caminho Essa planta aqui? É, Tuchlada e Iva Chama Abos caminho Olha, prima Olha aí pra você ver Sua planta Da sua casa aí Ali o pé de limão e tíde Lá o pé de noni O de noni lá em casa A gente vai tirar Quando for fazer a cozinha É pinha? É, é pinha Tudo de cone Olha pra você ver Pede kiabe Kiaba Arruda Poejo Aqui dá pra plantar Pro caminho aqui Alecrim Só que o alecrim Tá quase morrendo Eu tô mostrando Alecrim todo dia, prima Aqui é chorão Aqui é partura Esse aqui é bom pra gastrita Aqui limão e tí Oití Gente Aqui é Lózma Lózma Aqui é bordo Nossa Tem de tudo aqui Meu Deus Olha lá Aquele de lá É caro de macaco Tá lá perto Do pé de maçã Aquele é caro de macaco Tem florado lá Ele é caro de macaco Ali tem o sulino Tem guaco Tudo lindo Ali, ó É Nossa, prima E é legal Vocês plantam Uma distância boa Um do outro Olha o tamanho do pé De jabuticaba Já tá Ah, já tá enorme O pé de jabuticaba Eu acho que eu acho que já dá Esse ano Olha o pé de chuchu Gente Gente, olha isso Que coisinha fofa, gente Olha Carregadinha, olha A natureza é abençoada A natureza é abençoada, né, prima? Olha isso Olha quantos Nossa, você estende tudo Aquilo ali é manga pendurada Daquele jeito É manga palma Lá do Taquariquinho Comprou a muda lá e trouxe Gente, olha as mangas Manga palma Olha a outra lá em cima Olha o milho Que legal, hein? É o milho Olha que burrigu Ali já é o rio, né? É, lá embaixo é o rio É o canabá Olha o bar Tem o pé de maracujá Aqui no pé de manga Ah, entendi E ali nós temos o maracujá Lançamos lá de rio Dali já tem uns quatro maracujá Lá do outro lado tem o maracujá Tá dessa distância aqui, ó Mata ovos, mata insetos Olha as flores aqui Olha o murtaflores Olha que casa maravilhosa da prima Maravilhosa, maravilhosa Os olhos Olha Que legal, gente E lá pra gente comer? Aham As galinhas estão botando lá Graças a Deus Gente, olha o pé de acerola Que coisa maravilhosa, né? Tá tudo vermelhinha aqui Tudo vermelhinha, né, prima? É, tudo vermelhinha Que fartura É Olha isso aqui Como tá carregado, gente Muito fartura Nossa, muita fartura, né? É Olha que monte de acerola Eu e minha prima pegando aqui Quanto suco Né? Vai dar isso aqui Eu e minha prima Clarete Estamos aqui nas acerolas Né, prima? É Que acerola Maravilhosa Maravilhosa Olha aqueles cachos aí, gente Pelo amor de Deus Maravilhosa 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 Maravilhosa